E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre as 7 mentiras mais comuns das apostas esportivas. Então fica comigo até o final do vídeo, que a última é a que você mais ouve por aí, talvez até você não saiba que é mentira, mas é. Então já vai deixando o like também, além de ficar até o final do vídeo, deixa o like, deixa o gostei, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Meu Instagram está aí no canto da tela, me segue lá no Instagram que lá eu solto conteúdos, dicas, interajo com o pessoal e também tem meu Telegram gratuito que você pode receber dicas de apostas gratuitas. Lá no meu Telegram gratuito acontece muita coisa, então me segue em todos os lugares para que você não perca nenhuma dica, beleza? Então vamos lá, a primeira mentira mais comum que geralmente a gente ouve por aí é que é fácil ganhar dinheiro com apostas. Muita gente acredita que realmente é fácil ganhar dinheiro com apostas, é só você aplicar o seu conhecimento de futebol nas apostas e assim você vai ganhar dinheiro de forma facilitada. Mas isso não é verdade, porque é um pouquinho complicado as apostas esportivas porque envolvem emocional, envolve gestão de risco, envolve também você conseguir ter um domínio legal sobre o que você está fazendo. Então existem inúmeros mercados onde você precisa conhecer, existem inúmeras competições que você tem que estar à frente das casas de apostas para conseguir encontrar boas situações de apostas e de valor. Você precisa fazer uma gerência do seu capital, gerência da banca e a maioria das pessoas não sabe gerenciar o capital financeiro. Então você tem que ser bom em finanças, em risco, em análise, em futebol e até em números para que você consiga se dar bem nas apostas. Então se você já ouviu falar que é fácil, pode saber que não é. Exige dedicação, é possível, mas não é fácil. Segundo a mentira que a maioria das pessoas comentam por aí é que as apostas esportivas é 100% baseada em sorte. Então você precisa ter sorte para que você possa ganhar nas apostas. Tem muita gente que acha que é azarado, que não vai ganhar dinheiro com apostas porque tem muito azar, que nunca teve sorte no jogo. É aquele ditado, né? Azar no jogo, sorte no amor. Mas na verdade não é bem assim. As apostas esportivas têm que ter, às vezes, às vezes você vai precisar de sorte para ganhar uma aposta ou outra, mas no longo prazo, quando você voluma bem, você vai ter situações que você vai ter sorte, você vai ter situações que você vai ter azar. Então isso vai se anular, né? Isso vai se anular no longo prazo. É a mesma coisa eu diria o seguinte. Se você fizer uma aposta no cara ou no coroa, você jogar para cima e fazer um único lançamento, existe 50% de chance de dar coroa ou dar cara. E às vezes você pode lançar duas, três vezes seguidas e dar somente cara. Então numa situação como essa, você realmente precisou de sorte. Porque você fez três lançamentos e desses três lançamentos da moeda, você acertou três vezes o lado cara. Mas quando você faz isso por várias e várias vezes, por exemplo, sei lá, 100, mil, 10 mil lançamentos, a tendência é que isso se iguale, porque as probabilidades são iguais, tanto de dar um quanto de dar outro. Então é isso que você precisa saber, que nem sempre é sorte e sorte ela se anula no longo prazo. Beleza? Então a terceira mentira que a maioria das pessoas acabam cometendo e falando é que as casas de apostas sempre vencem. Nem sempre. E isso não é verdade. Porque as casas de apostas, por mais que elas ofereçam ali uma taxa para que você faça sua aposta, que é o que nós apostadores chamamos de juice, algumas cobram taxas mais altas, outras taxas menores, esse juice aí, você realmente, se você for apostar dos dois lados, por exemplo, um acima de 2,5, um abaixo de 2,5, você não vai ganhar dinheiro, porque a casa de apostas vai ter a taxa dela ali e nessa situação você não ganha. Porém, o ideal é que você aposte somente quando você tiver situações de valor, situações onde você ganha vantagem para as casas de apostas. E não é em todo jogo que isso vai acontecer. É em um jogo ou outro de uma rodada de 10 jogos do Brasileirão, por exemplo, você pode encontrar um jogo ou outro que a cotação esteja errada, de acordo com estatísticas que você analise, de acordo com informações, principalmente informações que você colha. Às vezes a casa de apostas disponibilizou odds lá para um mercado, mas ela não está se atentando que no treino que teve agora de manhã, o principal jogador da equipe se machucou. Então, se aquele jogador se machucou no treino e essa informação ainda não chegou para a casa de apostas, mas você tem essa informação para algum contato, algum veículo de comunicação rápida que você tem, então você faz uma aposta ali e aí depois é que a casa de apostas vai corrigir. Então, situações como essa de informação, você sai na frente da casa de apostas. Então, nem sempre a casa de apostas vai vencer. Isso é uma grande mentira também, beleza? Quatro top. Quarta mentira que a maioria das pessoas comentam também. que quando você aposta, você vai prever o resultado do jogo. E não é esse o objetivo. Não é prever o resultado que vai acontecer no jogo, sobre quem vence ou quem perde, mas e sim estar posicionado no lado que é valor, no lado que tem valor, onde você vai ganhar vantagem da casa de apostas. Então, vamos supor. Ah, o jogo do Flamengo e Penharol. Acredito que o Flamengo vai vencer. O outro diz, não, Penharol vence. Esse não é o objetivo. A questão é você medir o quão favorito é o Flamengo em relação ao Penharol e estar posicionado do lado certo. Vamos supor que a cotação do Flamengo está 1,30. Cotação muito baixa. A cotação do Penharol está 7. E você se posiciona no handicap asiático mais um Penharol. Ou seja, nesse mercado, o Penharol pode até perder por um gol de diferença que você não toma régua. Então, nessa situação, você acredita que é um jogo equilibrado e que desse lado você tem valor. Então, esse é o objetivo das apostas. Medir o quão favorito é uma equipe em relação à outra e estar bem posicionado. Com isso, você vai levar vantagem da casa de apostas. Beleza? Quinta mentira que a maioria das pessoas contam sobre apostas esportivas. Apostas ao vivo são sempre uma boa ideia. Nem sempre. Por quê? Na maioria das vezes, quando você vai apostar ao vivo, você leva um pouco do feeling. Você leva um pouco de intuição. E você acaba, às vezes, tomando decisões por impulso. Isso acontece muito no live. Quando você tem uma metodologia pré-jogo, você faz a sua metodologia. Se der valor, você faz a aposta. No ao vivo, não. Às vezes, na emoção do jogo, você acaba sendo influenciado por vários fatores e isso acaba atrapalhando o seu rendimento. Então, as apostas ao vivo nem sempre são uma boa ideia por conta disso. Às vezes, tomamos decisões precipitadas. Sexta mentira que a maioria das pessoas contam sobre as apostas esportivas. Não existe estratégia eficaz. Na verdade, existem várias estratégias. Você pode fazer o chasing, você pode fazer a arbitragem, você pode fazer apostas pré-jogo, você pode fazer apostas ao vivo, você pode fazer trading, você pode fazer coberturas, você pode fazer cash out e pré-jogo. Existem várias estratégias. Nenhuma vai te garantir sucesso absoluto. O importante é você saber gerenciar o risco. Então, o importante é você fazer a estratégia da forma certa, sempre administrando o risco e sempre estar posicionado onde você ganha vantagem. Então, se você ouve falar que não existe estratégia de sucesso, existe sim. Agora você tem que saber fazer. Não é todo mundo que sabe fazer, não é todo mundo que leva jeito. Sétima mentira que você acaba ouvindo por aí nas apostas esportivas. Que a apostas esportiva é proibido ou é legal. Por exemplo, isso é muito relativo, vai depender da jurisdição de cada país. No Brasil, que é o país que eu resido, as apostas esportivas estão legalizadas e só falta uma regulamentação. Falta um pouquinho pra regulamentação pra gente poder saber realmente os direitos e deveres de cada apostador no caso de aposta. Então, vai ter país que é proibido sim apostar. Vai ter país que é legal. Então, isso é muito relativo. No Brasil, é legal fazer aposta e não é nenhum crime, nenhuma contravenção penal. Já foi no passado. Hoje em dia não é. Então, essas são algumas das mentiras que a maioria dos apostadores acabam comentando, ouvindo por aí. E é importante você saber que nem sempre isso é mentira. Às vezes, temos algumas verdades em relação a isso e é importante a gente conhecer. Então, por isso que eu fiz esse vídeo de hoje. Pra acabar de vez com essas mentiras aí que a maioria das pessoas acabam contando. Se você gostou do vídeo, aproveita pra deixar o gostei. Deixa seu comentário. Se você tem alguma outra mentira que você ouve por aí, deixa na descrição desse vídeo. Aproveita pra me seguir nas minhas redes sociais. Instagram, Sérgio Freitas Underline. Telegram, lista VIP Sérgio Freitas. É só colocar lá que você encontra. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo aqui do canal.